Olá pessoal, estou bem com vocês, mas o vídeo aqui nesse vídeo está dizendo como vocês podem ver caso o seu Redmi Note 8 tenha travado, você vai pegar o seu Redmi Note 8 vai apertar até o botão desligar e desligar, quanto o botão de menos e vai manter o botão pressionado até o aparelho desligar quando o aparelho desligar, pessoal, você aperta o botão de mais e mantém pressionado o botão de mais tá aí, você vem e vai clicar em reboot do sistema tá, você vai clicar uma vez em reboot do sistema clica em reboot do sistema, certo, ele vai estar ligando novamente e pronto, dessa maneira você resolve caso ele tenha travado, não esteja ligando porque dessa forma você força o seu aparelho a fazer o processo para estar ligando né, você reinicia o aparelho só nos botões, você não reinicia clicando na tela dessa forma você resolve esse problema no seu aparelho, tá é um processo bem simples, que você vai desenvolver de uma maneira bem simples e é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força curtida do canal, certo até o próximo vídeo do nosso Redmi Note 8 valeu e tchau, pessoal